O Infinity Mariscal Residência Um projeto ousado, arrojado, inspirado em lindas praias e natureza Um imponente empreendimento com duas torres Com um total de 29 belos apartamentos Equilíbrio entre beleza, sofisticação e uso racional de recursos naturais Com mais de 4.700 metros quadrados de área construída O Infinity Residência é um dos maiores empreendimentos da praia Para desfrutar ainda mais, temos uma ampla área de lazer Com piscina, salão de festas, espaço gourmet, espaço para jogos e academia Apartamentos com três suítes Apartamentos com duas suítes Todos com lavabo Ambientes planejados, onde cozinha, living e sacada se integram harmoniosamente Ampla suíte com sacada Coberturas duplex com jacuzzi Torre A entrega em julho de 2018 Torre B entrega para julho de 2019 Localizado na praia de Mariscal Ao centro do bairro Com infraestrutura de mercado, restaurante e farmácia Apenas 50 metros do mar Com infraestrutura de mercado, restaurante e farmácia 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.